Música Estamos falando muito em fim de ano, é claro, Natal tá chegando, né? Esse final de semana, você já sabe que sobremesa preparar? Principalmente quem tá nessa reeducação alimentar já há algum tempinho, fala, mas bem nessa época do ano eu não vou comer nada? Exato, vai, vai comer muito bem e vai cuidar mais ainda da sua saúde, né? Exatamente, tudo bom? Tudo ótimo, como por exemplo, esse pavê trufado, claro que feito com o melhor iogurte do mundo, né? Ai menina, não é um exagero falar que é o melhor do mundo. Não, não é não, porque você ainda não tem uma iogurteira, você ainda não provou o iogurte da Top Term, você ainda não tem a coleção Emagreça com Saúde, oportunidade única hoje, tá? Agora, vai ligar pra Top Term, vai assinar a coleção Emagreça com Saúde, você vai ter à sua disposição 700 receitas. Olha que delícia! Todas elas foram preparadas, testadas e aprovadas por profissionais da área de saúde, receitas com baixíssimas calorias, mas nem por isso sem sabor. Aí você pergunta, pode comer pão de queijo nas férias às crianças? Deve! Pode comer petit gâteau? Pode! Pode! Torta holandesa? Pode! Pode! Essas são algumas das receitas que você vai receber. Se isso já fosse bom, maravilha! Agora, imagina você assinando essa coleção e ainda de presente você ganhando uma iogurteira de 3 litros. Isso mesmo que você ouviu, uma iogurteira sem você gastar um centavinho. Mais 48 fermentos Top Fit e ainda uma lancheira térmica. Você viu, você vai conseguir aí garantir qualidade de vida pra sua família através de uma alimentação super, 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 super saudável e fácil e prática como esse pavê que nós vamos fazer assim, ó. Menos de 5 minutos. Anote direitinho a receita, hein? A gente vai usar 250 gramas de chocolate meio amargo derretido, conforme o fabricante manda, tá? 250 ml do nosso iogurte Top Term. É isso que a gente vai mostrar pra vocês. Olha só, isso aqui é saúde pura, 100% natural. Aqui não tem conservantes, não tem aditivos químicos, não tem corante. Tem só muito lactobacilo vivo, tá? Que vai tratar muito bem da sua saúde e da saúde da sua família. E eu substituo aqui o creme de leite pelo nosso iogurte. Sim, sim. Pode fazer. E em receitas salgadas, você substitui até a maionese. Não muda o sabor, muito pelo contrário, valoriza mais os seus pratos. Verdade. E as calorias vão lá pra baixo. E o que tem de nutriente aqui? Ufa! E o que tem de lactobacilos vivos aqui? Que só vai cuidar da sua saúde. Olha só, Katia. E você vai colocando aos poucos, né? Você vai colocando aos poucos, porque você vai medindo a forma que você quer a textura do seu ganache, tá? Mais encorpado ou mais diluído. Mais encorpado ou mais diluído. Aqui eu vou deixar aqui pra gente conseguir terminar, mas poderia ir o pote inteiro, tá? Ah, ótimo. Então você mexeu bem. Olha como fica consistente. Se você quiser fazer trufa mesmo, é só pôr menos e aí você trabalha ela nas duas colheres. Você não disse que tem iogurte. Eu já provei, é maravilhoso. Já, né? Pois é. Nossa, muito bom. Olha que delícia. Vamos usar também 200 gramas de bolacha de amido ou de leite, 300 gramas de frutas vermelhas em calda. Calda, por que que eu preciso da calda? Pra umedecer também bem essa bolacha. Então eu venho com as frutas vermelhas. Você fez com adoçante? Fiz com adoçante, água e adoçante. Delícia, hein? Aí eu venho com um pouco desse ganache. E olha como ele fica encorpado rápido. Tá vendo? Olha só. Que legal, né? É mais uma maravilha. Se deixar mais um pouquinho, eu posso colocar num saco de confeitar e até usar pra decoração, né? Pode, exatamente. Aí você vem com o seu ganache. Mais uma camadinha. Ai, que vida boa essa. Mais uma camadinha de bolacha. Mais frutas vermelhas. E aí eu quero mostrar a gente decorar com o creme de iogurte. Que nada mais é do que o nosso iogurte. Tá top term, de sorado, né? Menina, você tá vendo como pra gente fazer uma alimentação saudável, a gente não precisa ter prática, nem sequer habilidade. Não. É só você ter... Exatamente. É só você assinar a coleção Emagreça com Saúde. Você vai receber esta maravilha, né? E vai... Olha só, Katia. Presta atenção. Menina, mas com um pavê maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Você vai receber 700 receitas, mais 48 fermentos top fit e de presente de quebra, uma iogurteira de 3 litros. Mas presta atenção. Os stocks estão baixando. Você tem que começar agora. Não deixa pro ano que vem, não. Ligue já pra top term. Assina a coleção, ganha iogurteira, recebe os 48 fermentos. Lancheira vai de presente e agora você não paga nada. Você começa a pagar... Nadinha. Só o ano que vem. O que é que você tá esperando? Não para aí. Para aí de fazer o que você tá fazendo. Começa a ligar pra top term já. E o bom é que vai chegar rapidinho e esse seu fim de ano vai ser diferente dos demais. Sabe por quê? Porque você não vai abrir mão do sabor dos alimentos, mas vai conquistar, sim, cada vez mais saúde. Ligue agora a 5591-7900 ou 0800-770-7900. É claro que é top term. Acesse o site topterm.com.br. Assina a coleção, emagreça com saúde. Hoje, a Gourteira Top Term de 3 litros vai de graça pra você. Mais 48 envelopes desse fermento top fit que é nada mais, nada menos do que a saúde que a gente precisa, ó, no envelopinho. Além de tudo, o danado do iogurte não é uma delícia. É bom pra caramba, né? Você vai ver. Não tem acidez em excesso. Exatamente. Se você quiser conhecer os nossos produtos, passando aqui em São Paulo, se você for aqui em São Paulo, uma passadinha lá na rua Afonso Brás, número 400 e prova o nosso frozen iogurte e o nosso iogurte. Eu já provei dos três tipos. O tradicional, o light e o diet. Os três divinos e não tem um cristalzinho de gelo. Ah, o primeiro que você for tomar, toma com caldas de frutas vermelhas. Uau, beleza. Ai, é uma delícia. Depois eu tava todos também. Mas é desculpa pra gente ter várias idas. Exatamente. Beijo, Bela. Obrigada. Beijo, querida. Beijo. Beijo, bela.